E aí, Magrela, deixa de ser boa, eu vou contar a novidade pra todo mundo agora que é melhor Tá de férias e tá feliz A senhora quer ajuda aí, quer? Quer ajudar, meu fio? Carro ficando na boca É, esse aqui hoje tá um solzinho bom Hoje é maravilhoso o dia, gente Pense! Eu vou cavar o buraco Agora vai me pagar dobrante Aqui tá muito duro o negócio Fiquei demais! Fiquei demais! Fiquei afagada! Fiquei na praia! O que é que tu faz com mais cultivo? Eu peguei o dinheiro das férias e coloquei a tua mão Esse dia eu paguei tuas dívidas Que tava demais! Ela já tá brigando Ela que é muito ingrata, rapaz Eu tô de férias, rapaz, fica com ela o mês todo em casa Deu dinheiro na mão dela Ô, Magrela, ele tá de férias tão bom Você se passear, se dividir, tu fica aí com raiva Passear com que? Pergunta se você tem um real Sai só, viu? Sai só sem ela Passear com ela Passear com ela demais Ele vai ficar mais tu Trinta dias dentro de casa Imagina, é trinta dias que o Bill dentro de casa E tu quer mais o que, Magrela? Trinta dias de boa Passear de ferro, rapaz O que foi? Meu patrão, saiu, viajou também quando sai de ferro Foi? Vai pra onde ele, hein? Agora ele é de cara Aí é diferente Ele pode embora, meu filho Ele pode embora Nós pode tomar um banho na piscina de igreja ali É Aqui, ó Zé mandou eu cavar aqui pra nós fazermos a ladada aqui, ó Pra cobrir a piscina Quem que tá ligando? Pera aí Quem é? Quem é? Pelo patrão Cochito Pessoal, pelo amor de Deus Finge que estão numa praia Hoje que tá todo mundo feliz, alegre Pelo mundo, me ajude aí, o patrão Vamos ficar por baixo pra você Finge que estou na praia Finge que estou na praia Eu vou atender Aqui vai, aqui vai Aqui vai, aqui vai Oi, meu chefe Poxa, mas... Ah, tá em Miami, né? Não, também, Oxê, eu estou na praia Só que eu vim pra praia mais perto de cá Ó, água de coco Traga uma água de coco Ô, Magrela, tu quer a... Pera, eu quero aquela canga ali com aquele biquini Ô, patrão, hein? Tá um barulho lá na praia aqui Mas eu estou escutando, pode falar Ah, tá em Miami, né? Ah Chiquinho, sai dessa água, Chiquinho Tá muito gelada essa água Tu vai pegar resfriado, Chiquinho? Tá gelada mesmo E o pior é que é tudo salgado, né, mãe? E tu queria o quê, Chiquinho? Água do mato que fosse doce? Ô, Bilu! Traz o camarão, Bilu! Traz o camarão! Vai, Bilu! Aí eu quero também! Não, Zé! É que eu vim com a família toda, patrão É que eu vim com a família toda Traz o camarão! Eu não quero camarão não Eu também não Eu quero só uma água de coco Uma coisinha mais leve Janinho, olha Olha, Chiquinho Tá aí pro fundo, Janinho Chiquinho, tu vai te afogar, menino! Sai daí, menino! Ô, mãe, aqui é razinho Rapaz do biquini tá passando Ô, eu vim cá, traga aqui uma trega É, eu quero uma lagosta É muito barulho, todo mundo vai quitar a família toda Quer lagosta também, Chiquinho? Não quer não, mãe Parece um caramba É, tu traz a água de coco É, pega um peixe aí, Matinho Pra nós aí um camarão Eu quero dar um jeito de esquimão aí É, patrão É perigo outro! Ô, você tá aí, ô, você tá aí É, depois eu me trouxe o senhor, patrão Tem muito barulho aqui na praia É, tô me ensinando É, tá muito bom Eita! Cuidado com esses dias que diz que não Tem rola não passando de seto abaixo aqui Deu certo, viu? Acho que ele caiu Caiu foi Acho que nem maluco Não foi maluco não Faltava essa, né, viu? Ele tá em Miami Eu vou dizer que tô aqui no quintal de casa Ele pode Mas ele pode, né? Se ele descobrir quem vai fazer dúvida É mesmo É mesmo Tu mente Que fez nós tudinho mentir, viu? É verdade Eu não menti, não Eu não menti, não Não, o que foi disso agora? Eu só menti na verdade Ô, Chiquinho Como foi que tu comprou um jeitos que ia aqui no muro? Aqui nem Camarão tem Aqui nem Camarão tem Aqui nem Camarão tem Que mundo de Deus Não vai sair 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 É o que eu quero fazer O que eu quero fazer? Tu sem vista aqui Ele vai fazer nada de graça, viu? O que eu quero fazer? É, é uma graça Mas eu vou comer aqui de graça todo dia Não vai pagar não? Esse chinelo que você dá é minha, viu? Me derruba aí Que eu vou pagar não Que eu vou sair Eu tenho mal que fazer, eu vou, bora! Então você mesmo, carro buraco aí, que eu não vou cair buraco de graça, não! Pera aí, eu vou pagar! Pera aí, preguiçoso! Se você gostou do vídeo, olha o Zé aqui, ó! Magrela, o Zé, a turma toda, tá lá o Chiquinho, o Marconi, a Xaninha, nosso mano Maciel e a Bilu! Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilhe, espalhe a alegria pra muito mais gente! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!